Chegou a hora da frase. Giovana Leonardo, qual mensagem para encerrar o Jornal da Vida de hoje? Boa noite. Olá Ana e boa noite para todos que acompanham a Rede Vida. A mensagem trata da superação. Vamos à frase. É preciso aprender a enfrentar as dificuldades, a remar contra a maré. Rafael Liano Cifuentes, bispo e escritor. Um jovem da minha cidade disse que coisa mais sem utilidade hoje é a agenda de 2020. Perdeu todo o sentido. Outra amiga disse que só falta agora permitir a abertura do comércio em dias alternados. Endereço par em dia par e loja no endereço ímpar em dia ímpar. E a afirmação de que tem menos avião voando, porém, tem mais coisas paradas no ar. Pois é, tempos de dificuldades é preciso aprender a remar contra a maré. Cada um deve desenvolver maneiras próprias, aproveitando suas habilidades, talentos e experiências. Só não vale a pena não aprender, não desistir, aproveitar a chance que veio mesmo não desejada, querida, mas real e intensa. Aprender a superar as dificuldades é uma dádiva, um presente de vida que vem no nascimento. Nascemos assim, saindo da mãe para entrar no mundo. E encontrar meios novos de superar permite fazer pontes, pontos e contos. Remar contra a maré passa a ser então um amar com fé. É isto, Ana. Bom final de semana.